Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um tema. É na dificuldade que nós conhecemos nossos verdadeiros amigos. É isso aí, gente. Porque quando a gente está bem, a gente está cheio de pessoas. Deve ter um monte de amigos interesseiros, não é? E só estou com você porque você está saindo para bares, baladas. Isso eu estou falando, claro, antes da pandemia. Porque agora não dá para fazer isso. Mas esse vídeo serve para isso, para a gente refletir sobre isso. Quando a gente está bem, a gente está rodeado de pessoas. Não é verdade? A gente tem amigos verdadeiros, de colegas, de conhecidos. Mas quando a gente passa por dificuldades, aí quem aparece, as pessoas que aparecem nesse momento, são seus amigos verdadeiros. Entenderam? Então são essas pessoas que vocês têm que valorizar e muito. Entenderam? Porque eu já comentei nos vídeos anteriores. Quem perde um amigo verdadeiro, é a mesma coisa. Eu comparo a perda de um filho. A perda de uma amizade é uma perda sem tamanho. É uma perda muito dolorosa. Perda de um amigo verdadeiro, verdadeiro ainda. É muito difícil a gente conseguir amizade verdadeira hoje em dia. Está cheio de gente interesseira. Está cheio de gente egoísta. Está cheio de gente individualista. Não é verdade? Então temos que valorizar muito os nossos amigos verdadeiros. Entenderam? Então tá, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha. Clique no botão inscreva-se. E compartilhe esse vídeo com pessoas legais que vocês conhecem. Para assistir esse vídeo, se inscrever no meu canal. O meu canal decolar cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.